Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team Trazendo para você a primeira de três partes dos melhores e dos piores momentos do nosso FUT Champions Desse fim de semana Galera, essa série de vídeos tem como objetivo Número 1, analisar a minha gameplay Identificar erros para que eu possa melhorar nos próximos jogos Número 2, apresentar a você esses erros para que você também melhore a sua gameplay Porque o erro que eu cometo é o erro que muitas pessoas cometem, tá bom? O nosso grande objetivo dentro do Ultimate Team é chegar ali à Elite O nível mais, um dos melhores níveis, não o melhor, mas um dos melhores níveis dentro do Ultimate Team E para isso a gente tem que trabalhar bastante porque a concorrência é muito grande Para você que é novo por aqui, mano, aproveita para se inscrever Ative as notificações para não perder o nosso conteúdo E se você gostar desse vídeo, deixa aquele joinha Porque ajuda demais no crescimento do canal, beleza? Então, sem enrolação, bora aqui Eu vou minimizar a minha facecam E a gente vai para o nosso segundo jogo, tá? O primeiro jogo, galera, eu dei mole Esqueci de gravar, mas o primeiro jogo foi uma derrota Então, nós começamos esse vídeo com 0-1 Será aonde que a gente vai conseguir chegar nesse FUT Champions? Então, bora lá Vamos jogar aqui contra o Felipe Silva 5-5-5 Primeiro lance ali Já vem para cima o adversário Chuta, Ter Stegen salva A bola vai rumo à linha de fundo Segundo lance do jogo, né? Perdão, segundo lance do jogo, não, né? Já aos 18 minutos ali O adversário vem, cabeceia a bola e bizonhamente A bola bate do Roberto Carlos e entra para o gol Caramba, mano, até deixei o replay desse gol Porque foi algo realmente bizonho Confira comigo no replay Olha que ridículo Caraca, a bola ia para fora Aos 35 minutos Um bate, rebate, desgramada A bola vai sobrando O adversário deu mole também Ele ficou parado ali Ao invés de tirar a bola Aí lá vem o Gullet Com 3 drag back Achou o CR7 ali O CR7 entrou na área Fuzilou É caixa 1x1 Fizemos ali uma comemoraçãozinha básica Para tentar desconcentrar Para entrar na mente do adversário E o jogo que segue Outra coisa importante, galera Eu não me recordo, tá? De todos os jogos Então é muito importante A gente fazer essa análise E vai ter jogo que eu vou ficar completamente perdido Porque realmente eu não lembro Já em outros jogos São lances mais marcantes Ou jogos mais marcantes E a gente acaba se lembrando Então temos ali o kickoff do adversário Não sei se vai ser gol Ou apenas uma jogada perigosa Trabalhou bem a bola no meio Ali o Gullet deu mole Fuzilou Fuzilou É caixa 2x1 para o adversário Agora já no segundo tempo 2x1 O placar contra A gente vai para cima Que lance do SC Meu Deus Meu Deus O CR7 acertou no time de vermelho E foi gol O adversário foi roubado Meu Deus Aquilo não poderia ser gol Lá vai o Messi O Messi sem estamina No fim do segundo tempo O jogo 2x2 Será? Gol Cristiano Ronaldo Toma um calmidade ao adversário Nada contra Ali tivemos stats relativamente melhores Vamos ali Vamos para mais um jogo Time do amor Não consegui ver o Nick O APSN do adversário É um time humilde E esse é o time que eu mais tenho medo No Ultimate Team Galera Eu adoro jogar contra times Que dão bastante pressão São times bons e tal Mas contra times muito bons Eu tenho bastante medo Então Ali aos 7 minutos O Cristiano Ronaldo faz o primeiro Já em outro lance O Cristiano Ronaldo faz o segundo Com o passe do Cruyff Então o adversário solta a bola 2x0 Vamos lá para o segundo tempo Cristiano Ronaldo Clássico Chute forte Alto 3x0 Time do amor Não aguentou a pressão Será que vai quitar? Quitou 3x0 Em um jogo amplamente dominado Pelo nosso time E aí nós temos um time muito, muito perigoso Meu Deus do céu Aquele Neymar Tenho medo disso Aquele Cantê então Meu Deus do céu Olha o nome do time Passou e rodo Passou e rodo Vamos para cima Vamos para cima aí Com o escudeto aí Do Sauri Vamos lá Jogando na casa do adversário Colocamos ali na 4x4 2x2 O PS trabalhou a bola Segurou Sem medo Bullet O Cruyff Fácil né Bola fácil para o Cruyff ali O Cruyff achou o pai O pai de calcanha Caixa Caixa Cruyff É muito difícil o Cruyff errar um gol assim Cara Só se tiver Muito Com o handicap Muito, muito Apelado Apelativo O boy da vila Apertou o pause Apesar que o gol também já saiu ali Aos 80 né Do segundo tempo E aí Fim de jogo Levamos para casa com 1x0 E foi um gol bem trabalhado né Aparentemente um jogo bem difícil Vamos tentar ver As estatísticas do jogo Jogo bem equilibrado Apesar da gente ter chutado mais Mas a posse de bola Ela fala muito nesse jogo Né Aí agora A gente já vai para Jogar contra o Ô Migi Meu Deus do céu Não deu nem para ler O nick do cara mano De tão Rápido que foi E tão difícil que é Então temos ali o primeiro Já no segundo tempo né Já os 60 minutos do segundo tempo O Cruyff tentou A bola rebateu Meu Deus do céu Perigoso De novo Agora é caixa Aí não tem jeito Na sobradinha galera Esse gol É o mais triste De se tomar Porque a bola Bateu Rebateu O adversário Tentou sair jogando Não sei se ele Se precipitou Ou se ele errou Ou se foi o handicap Que atuou ao meu favor Mas era uma bola Que ele tinha que ter Chutado para longe né E ali o CR7 De cara para o gol É muito difícil De errar Aí temos o kickoff né 63 minutos Não 65 Meu Deus Lá vem o time Onde sou Nossa O time O time todo aberto Galera Olha isso O time todo aberto O Gullit passou Não pegou Vai lei A bola passou Do ladinho Do Gullit O Gullit Poderia ter Pego essa bola Mas infelizmente Não deu Vai lei E empata O jogo Aos 82 82 Lá vem o James Hernandes também Chutou a caixa 2 a 1 Hernandes Aos 83 Comemoração ali Provavelmente o jogo Estava bem difícil Por isso que eu deixei A comemoração até o final Tentar entrar na cabeça Do adversário Nem sempre funciona galera Mas Se o cara tiver Um pouquinho descontrolado Funciona E lá Vem o brabo Do bailei Roberto Carlos Ali na defesa Opa O Roberto Carlos Fez Nossa Meu Deus Que bola Sobradinha Gostosa O som errou Drasticamente Ali Mas a bola Sobrou pra ele E o jogo Foi pros pênaltis Na prorrogação Não teve mais nada Primeiro lance Peguei Peguei Eu lembro desse jogo Não vou dar spoiler Mas eu lembro desse jogo O primeiro pênalti Eu peguei O segundo pênalti Orsic Deslocando O adversário Lá vem o som Bateu Caixa No meio Do gol Caralho O pessoal tá batendo Muito pênalti No meio Muito pênalti mesmo Lá vai o James E agora E agora Vai acertar Vai pipocar O goleirão Ficou no meio E o James Guardou Lá vai o Lampard O Lampard não erra Pênalti O Lampard não erra Pênalti Falta É com o Lampard E Gerrard mesmo Bateu no meio A bola foi baixa Quase que o goleirão Pega Ali Se socou O goleiro Saiu pro canto errado Voando O pai não erra O pai não erra Bateu com segurança Forte no meio Tolissor Lá vai o Tolissor Será que vai errar Não Fez Ó Agora é responsa Agora é responsa Se o Bullitt Fizer A gente leva o jogo Se não Bullitt Linda Vamos caralho Faltou mandar um calmidau Ali né Comemoraçãozinha Após os pênaltis Vamos que vamos Foi um Bom jogo Cara O adversário tinha um time Mediano Pra bom Não era um time tão ruim Assim Mas foi ótimo jogo Dominamos Putz Pra caralho Dominamos pra caralho Mas o gol foi para os pênaltis E agora sim Sky is blue Um time muito bom Tirando aquele goleiro ali Que eu tenho um pouquinho de medo Mas Shevchenko Se soco Meu Deus Que time absurdo Ali aos 20 minutos do jogo Roubamos uma bola no meio de campo O adversário ia tirar a bola Mas o Messi Muito ladrão O Messi rouba muitas bolas nesse jogo Foi lá e fez O nosso primeiro O adversário fez um a um É Pulei O gol Não sei o que aconteceu Mas o adversário já tinha empatado Estamos ali aos 40 minutos Do primeiro tempo Bullitt Cruyff Jogadinha clássica Sobrou pro Cruyff É chutar forte no canto do goleiro Não tem misericórdia Não tem perdão Então beleza Show de bola 2x1 O Cruyff foi na câmera Para loucura do adversário Acho que essa é uma das piores Comemorações do jogo Pra irritar o adversário E A pior de todas Sem nenhuma sombra de dúvidas É o Calme Down Tava ali numa pressão total Voltei um pouquinho A formação A bola sobrou Pro Werner O goleiro saiu Aí a bola vai sobrar Pro Chebchenko Olha O que que o Maldini fez Galera Olha o que que o Maldini fez O Maldini deitou Pro Chebchenko Fazer o gol A bola quicou Cara Se o Maldini Fica parado O Chebchenko Ah O Olha lá Se o Maldini Fica parado Ele tirava a bola Se o Maldini Fica parado Ele tirava a bola Que gol triste Ah É bem difícil Apesar de que a zaga Tava bem desorganizada Também Acho que isso é importante notar Lá vem o adversário Selecionando ali Os volantes direitinho O Semedão Chebchenko O juiz marcou Falta do Semedo Pênalti Meu Deus Galera É Dos pênaltis Que eu cometi nessa WL Eu não sei se eu cometi Dois ou três Cara A maioria deles Eu não apertei nada Nada Chebchenko foi Gol Três Para o adversário Meu Deus do céu O adversário Virou O jogo Acho que eu comi mosca Nos dois gols Do adversário Esqueci de Colocar Achei que estava normal Peço perdão Por essa falha Bisonha E prometo Na próxima WL Trabalhar com mais atenção Vou chamar a atenção Do editor O editor Sofrerá Consequências Pausamos ali Aí o adversário O adversário Esperou 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 Aí Voltamos Para o jogo Três a três Meu Deus Aos sessenta e sete minutos Tem o Ferdinand Olha o Ferdinand De volante Olha o Kroik Nossa a bola sobrou Para o Messi Que sobradinha gostosa Aí a gente gosta Né Setenta e dois Empatamos ali Aí lá vem o adversário Linda Jogado Vernego Aos setenta e oito O Hulk Recebeu uma bola Açucarada Quatro A três Para o adversário Caralho O jogo Tá emocionante Agora quem pediu Pause Foi O Keno Underline JP Eu tava ali Numa quatro Dois Quatro Tentando ir pra cima Ele tá ali Numa quatro Um dois Um dois E aí ele apertou Pause Não sei se ele fez Substituições Ou somente Viu a minha tática Pra ver o que Que tava acontecendo Quatro A três Para o adversário Tem jogo ainda Calma que tem jogo Galera Lá vai a gente No ataque Aparentemente Vamos desempatar Bullet Linda 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 Mas o adversário Deu muito espaço Né galera E se o cara Não fecha E o volante Chega Principalmente o volante Do nível do bullet É O meia Do volante Mesmo né O bullet no time E tava jogando Mais de volante Que de meia Necessariamente Então é Tem que se fechar E eu acredito Que o meu grande erro Foi não ter percebido Isso tá Durante o jogo Também E acabei deixando Passar batido Ah Perdemos o jogo Perdemos o jogo Ou empatamos Perdemos o jogo Acredito Vamos pro É Sim Perdemos o jogo E eu dei mole Também Não coloquei O quinto gol Do adversário Confesso que não sei O que aconteceu Bora para o próximo jogo TDM Rodrigo 12 Tem um time aí Que dá medo Né Aquele famoso Time ouro Que dá bastante medo Jogando na casa Do adversário Vamos lá então Ponta pé inicial Já metemos ali Uma 4-4-2 Vamos ver o que vai dar Já no primeiro tempo Entendi o que aconteceu Ah sim Roubamos a bola ali 21 minutos Fizemos 1x0 Com o Messi Essa chapada do Messi É esse chute Bem forte ali No canto do goleiro É muito difícil de pegar Olha Bate de peito de pé Na bola né Ela vai meio Trivelada Um do Mais um contra-ataque Nossa Que Galera Essa bola Ela é muito delicinha Será que o TDM Underline Rodrigo 12 Vai quitar 2x0 Será que ele vai quitar Quitou né Quitou Já foi ali pra tela Pra avançar Vitória 2x0 Dominamos o jogo Completamente Aos 30 minutos Aí a gente gosta né Aí a gente gosta Que tipo Delicinha Vamos para o próximo jogo Caralho Olha esse time galera Olha esse time É Um latera de 82 Outro latera de 78 Maximin Não sei quem é esse cara Vé Team Light Se não me engano Esse foi um dos jogos Mais difíceis Que eu joguei E Sem dar spoiler Vamos para o jogo Já Olha Aos 80 minutos Galera 80 minutos 80 minutos A gente vai Chutar com o CR7 Ela sobra com o Neymar Croif Caixa E hoje já tava na 4-2-4 Ali Aos 80 minutos Chorado Gol hein Nos bate e rebate Nos sobra 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 Que a gente já tá acostumado Do FIFA É triste quando acontece Contra Mas é feliz demais Quando acontece a favor Lá vamos ali Final Do Jogo E galera Olha O nível do time do cara Olha o quanto Que eu sofri Tá Vamos ver os stats ali Para ver se o cara joga bem Ou se ele só deu sorte Mesmo Vamos lá 1x0 Placar mínimo Nossa Massacramo o cara Massacramo o cara Mas tava realmente difícil De fazer o gol Beleza Show de bola Bora pra mais um jogo Mais um time todo ouro Gonza Underline Pinto É um time bem redondinho Apesar de ser um time ouro É um time redondo Perigosíssimo Esse jogo Jogando fora de casa O adversário vai dar o pontapé inicial Ali aos 42 minutos O Roberto Carlos Toma a bola O juiz dá a penalidade máxima Para o adversário Meu Deus do céu Que lance de pênalti Mais bizonho O Griezmann vai chutar Gol Um gol Triste Triste demais Pera aí galera Deixa eu voltar ali Para ver o que aconteceu Confesso que Não entendi muito bem O que aconteceu Passou muito rápido Vou reclamar com o editor Parece que ficou 1x0 né Perdemos esse jogo De 1x0 Infelizmente Vamos agora jogar Contra o Tidus BR Alguma coisa ali O ID passa muito rápido Real Matismo Temos ali o pontapé inicial Ó o Neymar O Cruyff É caixa Galera Esses passes ali Funcionam bem demais Ih Já quitou Quitou galera Delicinha Delicinha Último jogo aí Para a gente poder acompanhar É Fomos aí do jogo De número 2 Até o jogo De Número 10 Vou ativar aqui A minha facecam Para não ficar Uma coisa Meio estranha Então foi isso galera Peço desculpas Pela edição Vou conversar com o meu editor Vou conversar com o estagiário Dele também Cometeram algumas falhas ali A produção Da empresa Vai sofrer algumas consequências Isso não vai ficar assim Beleza Vamos conversar sobre essas edições aí E trabalhar para melhorar No próximo vídeo O que perceber Dos jogos que nós perdemos E dos jogos que nós ganhamos Sobração de bola É mato Alguns gols que nós fizemos E também alguns gols que nós Tomamos Gols Bizonhos Fiz um gol com o CR7 Chutando no time de vermelho Só porque a bola Veio cruzada Por cima A bola entrou Tomei um gol Que o Roberto Carlos Estava em Nárnia A bola bateu na cabeça dele E entrou Ele nem fez o movimento Para poder tirar a bola No mais Acho que Principalmente Na recomposição Nós tomamos Muitos gols Quando o time Não estava bem composto Então Principalmente A volância Os dois volantes Subiram muito E Galera Tem que se fazer Um trabalho muito forte Voltando com os volantes Para poder fechar os espaços Muitas vezes A gente quer Ir para cima Quer roubar a bola De qualquer forma Mas eu percebo Que isso quase sempre Dá ruim Porque Se você pega Dois zagueiros seus Contra dois atacantes Do cara Ou as vezes Contra três atacantes Do cara Dificilmente Os seus zagueiros Irão se sobressair Você vai ter Bastante dificuldade E se o cara Souber Aproveitar Dessa oportunidade E fazer o jogador dele Passar Por detrás Do seu zagueiro Ou fazer um dois Você acaba Tomando um gol Tá bom Então assim Pelo que eu percebi Aqui Pela análise Que eu posso fazer Acho que foi Um dos grandes erros Que eu cometi E acredito Que seja isso Que eu vou ter que Trabalhar bastante Para poder melhorar Na próxima WL Beleza? Galera Vou ficando por aqui Até a parte Número dois Forte abraço Tchau Fui Tchau 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 Tchau